...do colega, infelizmente o tempo já está estourado. O trabalho anterior já está em condições aí? O plano está forte? Está no jeito ou chama outro aí? Bom, boa tarde a todos, pessoal. Queria agradecer primeiramente ao Matiello, ao pessoal do Procafé, né? Parabenizar pelo congresso, né? Pelo evento. Meu nome é Frederico Gianazzi, sou da IHARA, trabalho no sistema Planta Forte, né? Quem quiser conhecer melhor, a gente está com o carro lá de fora, saber o que é o trabalho, entender, né? A gente está à disposição lá. Bom, pessoal, o trabalho que eu vim apresentar aqui hoje é a avaliação de lavouras de café utilizando técnicas do sistema Planta Forte. E qual que é o objetivo do nosso trabalho, pessoal? Auxiliar o produtor na tomada de decisão buscando melhor rentabilidade na lavoura de café, né? Ajudar o produtor no dia a dia ali a tomar decisões que ajudem ele a acertar, né? A ter algo que seja uma poda ou que seja numa adubação. No dia a dia, no operacional dele ali, no jeito de fazer. Bom, e como que a gente faz esse trabalho? Qual que é a metodologia? A gente acredita, né? A gente parte do princípio do conhecimento prático do produtor. Ele sabe o que é uma planta ruim e o que é uma planta boa. Ele sabe o que é uma planta que vai causar prejuízo para ele e uma planta que vai, né? Da produção, lucratividade. Então a gente define isso. Pede ele para definir isso, né? Qual que aqui, nesse talhão, que seria uma planta que para você é ruim? Uma planta que vai te causar prejuízo? Aí a gente dá nota 1 para ele e ele descreve a característica. Presença de ramos mortos que não vão produzir. Vai sair muita brotação. Planta cinturada necessita de poda, né? E daí vai até chegar a nota 5, né? A planta produziu muito bem esse ano e está enfoliada com potencial produtivo excelente para o próximo ano. E partindo desse trabalho de identificação, a gente faz uma malha na lavoura com 75 pontos de amostragem. Onde a gente faz um caminhamento e ele vai dando a nota em cada planta de 1 a 5. Aleatoriamente, né? A gente chega num ponto e ele dá a nota, né? De 1 a 5. Ou 1 ou 2, de acordo com as características que ele citou. E com isso, pessoal, a gente consegue identificar a variabilidade que tem dentro de uma lavoura. Tem plantas ruins num ponto, numa área, ou plantas boas em alguns pontos da lavoura. E daí vem uma pergunta. Por que que tem plantas ruins e plantas boas dentro de uma mesma lavoura, sendo que o plantio foi utilizado a mesma variedade, as mesmas pessoas plantaram, né? É o mesmo talhão, a mesma área ali. O clima, né? É o mesmo. O que que aconteceu que você tem dentro de um mesmo talhão que tem plantas boas e plantas ruins? A gente faz esse trabalho para identificar isso. Esse trabalho seria para poder identificar os pontos ruins e a gente atuar em cima desses pontos ruins. E isso aí pode ser causado igual uma mancha de solo, ou ali tem uma reboleira de nematóide, ou um microclima que está atuando ali. A gente faz esse trabalho para tentar descobrir o que que está ocasionando ali. É um trabalho prático para poder descobrir essa questão. Ver o que que está ocasionando. Bom, esse trabalho foi realizado na propriedade Celso Cordeiro. até estar presente aqui, né? Produtor de referência na região de Candeias, Minas Gerais, na fazenda Jequitibá. A malha foi realizada após a colheita, né? No dia 17 do 8. Isso aqui está a descrição do plantio, né? A gleba A. E aqui está a nota. De acordo com o que eu falei. Nota 1. A descrição da planta, a característica, né? A cinturada com ramos mortos, né? Nota 2, nota 3, 4 e 5, né? E aqui a gente fez a avaliação. Você vê que essa lavoura, pessoal, está com 58,6% de nota 1, 30,6% de nota 2 e 8% de nota 3. Pensando naquelas características, seria uma lavoura que estaria causando prejuízo para o produtor. Então, ele tem que pensar bem, né? Nesse caso aqui, a cada 75 pontos, ele tem uma planta com nota 5. Essa lavoura tem 3.472 pés, né? Isso daria a nota 5 aqui, 1%. 46 plantas. Seriam 46 plantas produzindo para o resto da lavoura. É a gleba B, a descrição do plantio, né? Como foi feito o plantio. E nessa lavoura já teve uma diferença. Ela não teve nota 1. Partido...